Olá pessoal, futuros vets, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e sou professor no curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, responsável pela disciplina de fisiologia veterinária. E hoje na nossa aula vamos falar um pouco sobre os princípios de fisiologia veterinária. Então vamos iniciar pelo princípio, conceituando o que é fisiologia. Então fisiologia, pela etimologia da palavra do grego physis, vem de natureza, função ou funcionamento. Então aquilo que é natural, aquilo que está funcionando, aquilo que funciona naturalmente. E logos, a palavra, o estudo, o estudo do funcionamento. Então fisiologia é o estudo do funcionamento, estudo da função, estudo da natureza, estudo que é natural. Então a gente vai ver que fisiologia, pela sua palavra o que ela significa, já é isso, o estudo da função, estudo das funções. Quando a gente vê alguma coisa que está normal, está funcionando normalmente, está fisiológico, está em fisiologia. Então a fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. Está certo pessoal? Porque não só tem fisiologia veterinária, tem também a fisiologia humana. Tem também a fisiologia, também no reino vegetal, a fisiologia vegetal também, está certo? Mas como a gente vai falar aqui de fisiologia animal e a fisiologia veterinária, a fisiologia veterinária que está relacionada aos animais. Sejam animais domésticos, sejam animais selvagens, silvestres, está certo? Então é a fisiologia como um todo dos animais, a fisiologia veterinária, ela vai falar da fisiologia dos animais, tá bom? E continuando a conceituação de fisiologia, vou trazer também como base as literaturas que eu recomendo para vocês utilizarem, como a gente viu na aula passada. Então nesse livro aqui de anatomia e fisiologia clínica para medicina veterinária. É um livro que eu gosto muito porque é a associação, ele fala da associação da anatomia com a fisiologia. E quando é muito importante a gente fazer essa associação, porque quando estamos estudando a anatomia, estamos vendo as estruturas, as partes do corpo animal, nós estamos também já dando uma pincelada, nós já estamos visualizando para que servem, qual é a função daquelas estruturas. E da mesma forma, quando estudamos o funcionamento, quando estudamos a fisiologia, nós também temos que relacionar com as estruturas, porque só vai ter o funcionamento correto se as estruturas estiverem corretas, tá certo? Então isso é muito importante que esteja muito aliado. O estudo da anatomia e fisiologia, ela é a base para qualquer área da saúde, seja humana ou animal. O médico humano, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o farmacologista, o enfermeiro, o médico veterinário, o zootecnista, todos estes que trabalham com saúde animal, seja humana, seja animal, ele vai ter que saber anatomia e fisiologia. São as bases do nosso curso na área da saúde. E no nosso curso de medicina veterinária, muito importantíssimo, a anatomia e a fisiologia. E nesse livro aqui, ele traz uma conceituação que eu acho muito importante. As várias partes do corpo têm que funcionar juntas, em harmonia quase perfeita para manter a vida e o bem-estar de um animal. Então, pessoal, aqui a gente já vê que tem que funcionar, é a funcionalidade, tem que estar fisiologicamente, é a natureza, tem que estar naturalmente funcionando, normal, em harmonia todo o corpo, todo o organismo, toda essa manutenção, todo esse sistema, eles têm que estar fisiológicos para manter a vida. E quando se mantém a vida, também mantém o bem-estar de um animal. Um animal, ele vai estar em fisiologia quando ele estiver em bem-estar animal. Quando alguma coisa quebrar esse equilíbrio do seu bem-estar animal, isso também vai quebrar a sua fisiologia, vai quebrar a sua homeostase, que a gente vai ver mais depois, na próxima aula, a gente vai falar mais aprofundado sobre homeostase. Mas isso aqui já é para vocês entendendo o que significa a fisiologia, a importância dela, tá certo? Ainda, também, em uma literatura que eu gosto muito de utilizar, que é o Frenson, a anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. Então, traz para nós a seguinte conceituação, que a fisiologia é o estudo das funções, olha aqui, deixei até sublinhado, estudo das funções integradas do corpo e de todas as suas partes. Ou seja, do macro para o micro, dos sistemas, dos órgãos, dos tecidos, das células e dos componentes celulares. Tudo isso aqui está integrado, tudo isso está interrelacionado para que se mantenha as funções, inclusive os processos físicos e bioquímicos. Então, a fisiologia, você vê que não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa até complexa, ela é uma reunião, um conjunto de várias atividades, de várias disciplinas, de vários assuntos, de várias reações, sejam químicas, físicas, mecânicas, comportamentais, enfim, várias reações, várias funções para manter a vida. Isso é a fisiologia. Outro aqui, no Cuniga, o tratado de fisiologia veterinária. Então, ele fala que a fisiologia é o estudo da regulação das alterações no organismo. Ou seja, para a gente saber o que está ocorrendo no animal, para ele se manter vivo, para ele se manter equilibrado, para ele se manter fisiológico, eu tenho que saber como é que ocorrem essas regulações, porque não é nada estático, parado. O organismo, ele não vive numa regulação, ele não vive num sistema parado. Ele está sempre regulando, uma coisa aumentando, uma coisa diminuindo, para se manter a vida, para manter o equilíbrio, para se manter fisiológico, tá certo? Então, essas são as conceituações bases, são princípios de fisiologia, para a gente entender o que é a fisiologia veterinária, o que a gente vai entrar e aprender nesse mundo da fisiologia veterinária. Então, pessoal, depois dessas conceituações, desses princípios que a gente já falou aqui do que é fisiologia, e falando especificamente da fisiologia veterinária, tem aqui um veterinário pensando, e eu queria saber o que vocês acham, o que vocês entendem, de qual é a importância para nós, médicos veterinários, sabermos a fisiologia dos animais. Então, pessoal, é de suma importância saber a fisiologia dos animais, porque independente da área que eu vou trabalhar, seja na clínica de pets, de pequenos animais, de cães, de gatos, seja na clínica de grandes animais, como é o que eu trabalho mais na parte da buiatria, na clínica de ruminantes, então, eu tenho que saber a fisiologia veterinária, porque isso aqui vai ser muito importante para o meu trabalho, e não só para a clínica, tá, pessoal? A fisiologia veterinária, ela é importante para todas as áreas da medicina veterinária, é como a gente já falou no início lá, a fisiologia, ela é a base para qualquer curso da área da saúde, tá bom? Então, eu estou aqui exemplificando, falando da parte da clínica, seja de pequenas, de grandes animais, mas não só a clínica, para todas as áreas que nós fomos estudar, no nosso curso de medicina veterinária, a fisiologia vai ser a base. E quando eu falo que ela vai ser a base, independente se for clínica, diagnóstico por imagem, se for na parte da patologia clínica, da farmacologia, na criação animal, na produção animal, no comportamento animal, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber é a fisiologia, porque não é só para examinar, mas a gente tem que entender como o nosso paciente vive, como ele está, e ele não fala nada para a gente, tá certo? O nosso paciente não fala, a primeira coisa é essa. Então, quem falará por ele, né? Quem falará, quem vai ditar alguma coisa, quando trazer ele para o nosso atendimento, vai ser o seu tutor, o seu dono, né? O seu proprietário, ou o tratador desse animal. Ele vai relatar o que está acontecendo de alterado, o que está alterado na fisiologia desse animal, por meio do comportamento do animal, por meio de algumas reações diferentes que ele está esboçando, tá certo? Diminuição do apetite, enfim, tudo isso, quem vai falar vai ser o tutor. Mas quando a gente não tem esse tutor nem nada, nosso trabalho enquanto médico veterinário, a gente tem que levar em consideração essa fala, essa sintomatologia relatada, porque isso faz parte da anamnese, aquela parte do histórico do animal que vai ajudar no diagnóstico, mas nem só por isso, tá? Eu tenho que saber a fisiologia, porque eu mesmo, sem o animal falar para mim, eu vou examinado, eu vou identificado, eu vou começar a enxergar ele, e saber se ele está fisiológico, se ele está saudável, ou se ele está doente, se ele está com algum processo patológico, tá certo? Se ele está com algum processo de enfermidade. Então, ele não fala, né? Quem falará por ele, ou vai ser alguém dizendo seus sintomas, ou nós vamos entender, nós vamos conhecer os sinais que ele está mostrando para nós, que ele não está bem, que ele não está fisiológico. Então, o que eu precisarei saber para examinar direito o animal? Eu preciso saber o que é o saudável, o que é o fisiológico. Para isso, eu preciso conhecer a fisiologia, eu preciso entender a fisiologia. Para diagnosticar o animal, como é que eu vou dar um diagnóstico de alguma enfermidade, se eu não sei o que é saúde? Como é que eu vou saber que o animal está doente, e dizer que é tal doença, sem saber como é o normal, como ele está saudável? Como é que eu vou tratar essa doença que eu diagnostiquei, se eu não sei corretamente a doença, e também eu não sei o que ocorre, qual medicamento utilizar, qual é a farmacocinética, a farmacodinâmica, qual é o mecanismo que aquele medicamento vai atuar, qual é o medicamento específico, para atuar naquela enfermidade, e fazer com que reestabeleça a saúde, reestabeleça a fisiologia do animal. Então, para tratar o animal, eu preciso saber fisiologia, porque a fisiologia vai estar envolvida nessas outras disciplinas, afins, nessas outras áreas, entendeu? Para prevenir as enfermidades, o que eu tenho que saber, para poder prevenir que o animal fique doente? Então, eu tenho que saber o que é o normal, o que é o fisiológico, porque se eu não souber isso, como é que eu vou saber que ele está diferente, e alguma coisa eu tenho que prevenir daquela coisa que faz mal a ele? Então, por isso que é muito importante saber a fisiologia veterinária. Então, como eu estou falando para vocês, vocês estão entendendo, que a fisiologia não é só uma disciplina, não é só uma parte que vocês vão estudar agora no início do curso, ela é a base, ela é a base do curso, ela é a base das outras disciplinas todas, e ela vai estar envolvida em todas as disciplinas. E quando vocês se formarem em médicos veterinários, vocês continuarão estudando fisiologia, porque vocês sempre vão ter que saber o que é o normal, o fisiológico, para encontrar o que está alterado, o que está doente. Então, a fisiologia, ela é correlata junto com a anatomia, com a bioquímica, com a biofísica, com a histologia, eu tenho que saber no estudo dos tecidos, o que é o normal, o que está alterado. Na clínica, os exemplos que eu dei agora, como é que eu vou examinar o animal, como é que eu vou fazer a semiologia dele, como é que eu vou entender o que realmente está acontecendo de alterado esse animal, se eu não sei o que é o normal, tá certo? Para a cirurgia, cirurgia vem muito da anatomia, mas eu também tenho que entender que eu vou estar trabalhando com órgãos, ou tecidos, com estruturas, essas estruturas funcionam. Então, eu tenho que saber se está funcionando normal ou não, para poder fazer a cirurgia, para poder ser um bom cirurgião. A farmacologia, quais são os mecanismos fisiológicos, que aqueles fármacos vão atuar no organismo animal. A anestesiologia, isso também é imprescindível. Como é que eu vou fazer um bloqueio anestésico, se eu não sei qual é o funcionamento de determinada área, de determinado órgão do animal. e a patologia. Ué, mas a patologia é o estudo da doença, eu tenho que saber fisiologia? Vocês acham que tem? Só tenho que saber fisiologia. Como é que eu vou reconhecer o que é a patologia, o que é a doença, o estudo da doença, se eu não sei o que é o estudo da vida, o estudo normal, o que é a fisiologia. Então, tudo isso aqui está interligado. E falando em patologia, primeiro, isso aqui é uma frase, que eu dei uma modificada nela, mas eu aprendi com um professor meu de patologia, o professor José Cláudio, que ele falava muito, que para reconhecer o patológico, tem que saber o fisiológico. Então, eu coloquei aqui, que além de ter, para a gente reconhecer, eu tenho que reconhecer, que reconhecer vem de quando eu conheço alguma coisa, eu só conheço alguma coisa, pois eu estudo, após eu aprender aquela questão, tá certo? Então, aí eu reconheço também, quando eu vejo de novo, é reconhecer, eu já conheço, eu já sei o que é o normal, então eu já conheço, eu vou reconhecer quando eu ver novamente, com isso eu vou conseguir entender, e entendendo, eu sei, eu vou saber o que é o fisiológico, o que é a fisiologia. Eu reconhecendo, entendendo e sabendo o que é o normal, o fisiológico, eu vou conseguir saber, reconhecer, eu vou saber, ver novamente, ver e entender, quando eu ver algum animal alterado, doente, eu vou conseguir entender isso, e saber o que é o patológico. Então, eu só consigo saber o que é doença, se eu souber o que é saúde, tá certo? Então, só reconhecer o patológico, se eu souber o fisiológico, então, é extremamente importante. e aí, vem para a patologia, o que é patologia, pessoal? A patologia é a ciência que estuda a doença, então, as alterações funcionais e morfológicas dos tecidos e líquidos do organismo durante a doença. Então, é o estudo no curso da doença, seja ela um animal em vivo, ou também um animal pós-morte, quando a gente realiza necrófos, quando a gente coleta material, enfim, isso aqui já é a parte mais da patologia. Mas, para eu saber tudo isso, eu tenho que saber também o estudo do funcionamento dos órgãos, das funcionais e morfológicas dos tecidos e líquidos do organismo durante a saúde. E durante a saúde, eu sei quando na fisiologia. Então, para eu reconhecer que esse pulmão aqui, ele está com um problema, ele está patológico, ele não está bem, a gente já tem um conhecimento básico do que é o fisiológico, que a cor fisiológica é a mais natural possível, é aquela cor mais semelhante à vida, ao sangue, quando ele está vivo, funcionando, quando ele não tem essas partes mais enegrecidas, essas partes mais congestas, essa parte mais, que várias patologias podem levar, ou até mesmo o processo de envelhecimento, que ele é fisiológico, mas ele pode chegar a ter essas repartizações, ele pode chegar a ter essa diminuição de parênquima e funcionalidade dos órgãos. Então, aqui a gente reconhece um, que ele já está no estado patológico, e outro, que ele está no estado fisiológico. Um é a doença, um é a saúde. Tá bom? Mas tudo isso faz parte do conhecimento base da fisiologia, para eu poder entender a patologia. Então, pessoal, falando, como a gente já está dizendo aqui, já falou bastante sobre a fisiologia, sobre doença, mas aí, eu pergunto para vocês, e o que é saúde? Como é que a gente pode conceituar ou entender o que é saúde? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de completo, bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E isso aqui, pessoal, quando eu falo da Organização Mundial da Saúde, esse conceito de saúde, está mais relacionado à saúde humana. Mas, para os animais, concordem comigo, que para o animal estar saudável, estar fisiológico, ele precisa estar nesse estado também completo de bem-estar físico, com as suas funções, suas estruturas físicas normais, funcionando naturalmente, com o seu estado mental e social, que está relacionado ao comportamento, e como esse animal se sente, está relacionado ao bem-estar do animal, e não apenas à ausência de doença. Ele tem que estar com tudo isso aqui reunido, para ele estar saudável, para ele estar fisiológico. Está certo? Então, quando a gente olha para um animal, a gente sabe, a gente vai entender o que é o fisiológico, o que é estar saudável. Isso aqui é muito bom, porque na nossa rotina, quanto mais animais a gente examinar, quanto mais a gente entender o que é o normal fisiológico, o mais fácil vai ser da gente conseguir reconhecer, ou saber quando o animal estiver doente. Isso vai fazer parte do nosso feeling, do nosso sentido, a gente vai aguçar esse sentido. E uma coisa também que a gente observa muito, você vê a carinha desse cachorro aqui, ele está com uma cara saudável, ele está com uma cara boa, então ele está fisiológico, ele está bem. Quando um tutor chega para trazer um animal para a gente examinar, seja um pequeno ou grande animal, qual é a primeira coisa que ele nota? Por que ele trouxe para a gente examinar? Porque ele alterou, ele notou alguma alteração. E qual é a primeira alteração que o tutor, que a pessoa não sabe desse animal, ela observa que vê que o animal não está totalmente saudável, que ele não está fisiológico. É quando ele altera seu comportamento, quando ele fica mais triste, quando ele deixa de estar realmente comendo, quando ele diminui o apetite, quando ele diminui a interação, quando ele para de brincar, quando ele não está com essa cara de felicidade e de saúde. Então saúde para o animal também é esse estado também, de completo bem-estar, seja físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso é saúde, isso é fisiologia. Então a gente vê que a saúde, ela é o equilíbrio, está certo? A saúde, ela é esse equilíbrio, ela é fisiologia, porque a fisiologia não é uma coisa estática. Está tendo várias reações, é o que a gente está estudando, as reações que ocorrem no corpo, para manutenção desse equilíbrio, que a manutenção desse equilíbrio é a manutenção da vida, a manutenção da vida é a manutenção da saúde. Então a saúde aqui também tem uma conceituação aqui de Willi, de 1970, que eu acho muito bacana, que é quando fala, que a saúde é a perfeita e contínua adaptação, porque essa adaptação, é do organismo ao seu ambiente, seja o ambiente externo, as alterações climáticas, de outros fatores estressantes, que vão causar alterações também internas, no meio interno do animal, ambiente interno. Então o organismo vai estar sempre se adaptando para se manter em equilíbrio, então vai para se manter em harmonia, e equilíbrio funcional, que se traduz por um silêncio orgânico. E olha aqui que bacana, o que é um silêncio orgânico? Quando a gente vê que o animal não está chorando, não está expressando dor, quando ele está bem, normal, ele está fisiológico. Agora, quando o animal já está emitindo sons, não necessariamente só sons, mas quando a gente vai depois examinar os animais e ver sons alterados, na nossa pesquisa, ao exame, na auscultação, seja cardíaca, pulmonar, do sistema gastro, no trato gastrointestinal, está certo? Tudo isso aqui, se está normal, está em silêncio, mas se tem alterações, tem sons alterados. Então isso é muito importante lembrar, que esse silêncio orgânico traduz em saúde. E a saúde, é quando a gente vê um animal com a cara bonita assim, saudável, e feliz, ele está nesse silêncio orgânico, porque não está expressando nenhum som alterado, não está expressando dor nem nada. E quando a gente observa, que ele está nessa cara feliz e saudável, ele está em fisiologia. E aqui eu trago uma frase muito bacana, de Ivan Tugniv, que ele fala que a felicidade, então essa carinha feliz do cachorro, ela é como a saúde, a gente já vê que ele está saudável, porque se a gente não sente a falta dela, da felicidade, significa que ela existe. E a mesma coisa, isso é da saúde, se a saúde ela não, a gente não está sentindo falta de saúde, se o animal não está expressando nenhum som alterado, se ele está mantendo em silêncio orgânico, é porque existe saúde. Então a felicidade é como a saúde. Se não sente a falta dela, significa que ela existe. Então esse animalzinho aqui, não está sentindo falta de sua saúde, e ele está feliz, então ele está saudável, ele está fisiológico. E para a gente comparar, saúde e doença, para a gente falar dos dois, eu trouxe aqui uma conceituação, do Kovale-Basser, de 2010, daquele livro, Anatomia e Fisiologia Clínica, veterinária, para a medicina veterinária. Então ele fala como? Que o termo saúde, tem uma porção de significados, provavelmente a maneira mais simples, de pensar em saúde, é como um estado de anatomia, e fisiologia normais. Então quando o animal está com as suas estruturas, e o seu corpo funcionando normalmente, ele está em saúde, ele está fisiológico. Então lembra que aqui eu falei, que a anatomia e fisiologia, elas estão sempre juntas, e elas vão ser a base de tudo, e aqui a gente já vê que nessa conceituação, também mostra que não tem dissociação, que você vai ver que a anatomia e fisiologia normais, ela vai trazer a saúde do animal, a fisiologia para o animal, tá certo? Além disso, quando as estruturas ou funções do corpo, que é o que a fisiologia estuda, se tornam anormais, ocorre a doença. Então o processo de doença, é o que a gente vai ver agora mais um pouco, porque é quando essas funções ou estruturas estão anormais, tá certo? E agora eu pergunto para vocês, o que é doença? Então doença está relacionada ao desequilíbrio, tudo isso vai traduzir na patologia, que a patologia, como a gente já viu, é o estudo das doenças, dos mecanismos que ocorrem na doença, tá certo? Então é a interação entre fatores da tria epidemiológica, ou seja, o que está envolvido nessa tria? São três, o agente, o hospedeiro e o ambiente. Então quando tem alguma interação entre esses fatores, que vão desregular a saúde, que vão causar alterações ou desequilíbrio na saúde, vai causar a doença, tá certo? Então é a evolução do processo de saúde e doença. O animal está lá saudável, normal, fisiológico, e devido a alguma interação, algum agente etiológico, micro-organismo, vírus, bactéria, fungos, protozoário, enfim, ou alguma enfermidade infecciosa, tá ocorrendo, inflamatória, parasitária, algum parasita, algum agente externo, o calor excessivo, o frio excessivo, a umidade excessiva, enfim, alguma coisa, algum agente, né, também o ambiente, tudo isso relacionado ao ambiente, qualquer alteração externa, ou até do meio interno, do próprio hospedeiro, do próprio organismo animal, qualquer alteração, qualquer um desses fatores aí, vai ter alteração no processo de saúde, que pode causar a doença. Então esse processo de saúde e doença, esse desequilíbrio na saúde do animal, é a doença, né, que depois do estímulo, como a gente já falou, pode ser por agentes etiológicos, pode ser por alterações ambientais, alterações climáticas, comportamentais, de estresse, de nutrição fornecida, de manejo reprodutivo errado, enfim, várias coisas que vão alterar, nesse hospedeiro, nesse animal, nesse indivíduo, nesse organismo, nesse corpo, tá certo? Então, esses estímulos, vão causar modificações nos tecidos, que vão trazer sinais, que é o que a gente busca no exame, a gente avalia, faz o exame físico no animal, né, dentro do exame clínico do animal, nesse exame físico, a gente vai ver esses sinais, a gente vai coletar esses sinais, e vai notar essas informações, também os sintomas, que são relatados pelos proprietários, tratadores, tutores desses animais, e com isso, a gente vai observar a evolução, nesse processo de saúde e doença, e essa evolução, é o que chega na determinada doença, mas, para eu chegar a reconhecer, conhecer, entender, saber o que é essa doença, eu tenho que reconhecer, entender e saber o que é, o fisiológico, o que é o normal, o que é natural, tá certo? Então, quanto mais eu souber, o que é fisiologia, vai ser mais fácil, eu saber o que é a patologia, vai ser mais fácil, diagnosticar e tratar, corretamente um animal, vai ser mais fácil, eu exercer, a medicina veterinária, então, a doença e a morte, muitas vezes, resultam da ausência, de estrutura, da parte da anatomia, e o funcionamento, a fisiologia, normal do corpo, então, quando você vê, esse animal aqui, já está bem diferente, daquele que eu apresentei anteriormente, esse aqui, já está com a cara triste, ele então, se um animal, terá que normalmente, fisiologicamente, é assim a expressão dele, é assim que ele fica, apático, prostrado, sem querer comer, está certo, então, isso aqui, quando o animal, está com desequilíbrio, esse processo de saúde, doença, pode levar, a ter uma doença, que pode também, levar a morte, que está resultando, da ausência, da estrutura, do funcionamento, normal, da ausência, da anatomia, da fisiologia, normal, no corpo desse animal, por isso que é muito importante, a gente saber a fisiologia, para entender a patologia, então, a nossa importância, da gente reconhecer, quando o animal, não está fisiológico, quando ele está normal, está certo, então pessoal, finaliza a nossa aula, com essa frase aqui, do professor Anderson Massahud, que eu achei muito bonita, muito bacana, e como a gente está começando, os estudos de fisiologia, é muito importante, a gente entender, que a fisiologia, às vezes, se confunde com a fé, ambas, para entender, sua grandiosidade, é preciso enxergar, o invisível, e aqui, eu gostei muito, dessa frase, que dá para a gente refletir, aqui, que a fisiologia, é algo magnífico, como a fé, a fé move montanhas, e a gente acreditando, que as coisas vão dar certo, que as coisas acontecem, tendo fé, elas realmente acontecem, e a fisiologia, ela é, ela é, são vários, não é uma coisa só, mas a fisiologia, ela acontece mesmo, a gente tem que acreditar, que ela acontece, muitas das vezes, a gente não vai ver, mas a gente tem que saber, enxergar o invisível, a gente não sabe, o que está, quando eu falo invisível, porque a gente não consegue, ter uma visão, de X-Men, de raio X, para a gente ver o animal por dentro, sem nenhum diagnóstico por imagem, sem nenhum exame complementar, mas a gente já tem que ir na nossa clínica, no nosso olhar de médico veterinário, a gente já tem que enxergar, o que pode estar alterando nesse animal, mas eu só vou reconhecer, conhecer e saber, entender o que está ocorrendo, e invisível, internamente no animal, o que pode estar alterado, se eu reconhecer o que é o normal, o que não está alterado, que é o fisiológico, então a fisiologia, ela é muito linda, e muito importante, ela é a base da medicina veterinária, e como a gente já falou, a base de todos os cursos da saúde, então eu espero que vocês, mergulhem na fisiologia, vocês aprendam cada vez mais, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? E essas são as literaturas, que eu recomendo para vocês, continuarem os estudos, e vamos continuar estudando a fisiologia, e encontro vocês, no próximo assunto, que vamos dar continuidade, aos estudos da fisiologia veterinária, até a próxima aula pessoal!